Vai, estamos ao vivo, eu ia até dar uma olhada lá se está funcionando, mas eu não estou com, eu estou meio que com preguiça de fazer isso, mas vamos tacar a pau daqui mesmo, e aí a gente, qualquer coisa as pessoas veem depois e tal, não tem muito grilo não, enfim. Salve, salve, para quem estiver aí online, essa é mais uma live do Spocast, eu estou aqui com o meu amigo Amir, dá um salve aí Amir. Salve pessoal. Salve, salve, salve. Sabe exatamente qual é o significado, então eu resolvi fazer esse catado de conceitos para poder explicar um pouco, porque eu me coloquei no lugar dessa galera que está chegando agora na página e que nunca teve contato com o anarquismo. Quando eu comecei a estudar anarquismo, eu também não tinha muita ideia do que isso significava. E aí, como eu falei antes, eu trouxe o meu amigo Amir, você tem um canal, né Amir? Tenho um canal anti-Estado e anti-Capital. É um canal que eu tenho faz pouco tempo também, faz um ano. Mas você chegou a comentar que você, há muito tempo, está militando aí. Ah, cara, vixi. Lona, vixi. Eu sou de uma época que eu conheci os velhinhos, né, cara? Tipo assim, gente que tinha participado da... Guerra Civil Espanhol, inclusive, né? Caramba. Que doideira. Mas eles eram velhinhos lá também, né? Eu era, tipo assim, eu tinha 19, 18 anos e eles tinham, sei lá, 80. Sim, entendi. Mas ninguém está querendo dizer que você é tão velho para ter participado dos anos. Então, e aí, eu conheci, inclusive, conheci também o pessoal que vinha do movimento operário da década de 30, né? Que estava ainda no Centro de Cultura Social, eu também devia ter... Quer ver, foi nesse período, tinha 18, 19 anos, eles tinham... Cara, era perto de 70 e pouco, 75, 80, 70... Difícil dizer, entendeu? Mas, com certeza, eu conheci o anarquismo muito também pela influência deles, né? Porque, vamos dizer assim, eles davam para mim uma ideia mais... Não sei se prática do anarquismo, cara, mas... No caso da Geisel Espanhol, eu acho que sim. E no caso do CFS, eu acho que dá um parouro mais histórico, né? Mas também foi bem no período, assim, que o CCS abriu, cara. Porque ele ficou fechado. Era um processo de redemocratização também, né? Então, vamos dizer assim, tem que lembrar tudo isso, né, cara? Tipo, eu estou falando 89, quando eu fui a primeira vez no CCS. Então, vamos dizer assim, o Brasil tinha entrado no processo de redemocratização em 85. Então, há quatro anos só. Então, eu acho que o CCS, ele abriu em 85 ainda. Ele abriu bem no processo, né? Enfim, cara. Então, pode falar. Ah, não, mas eu acho legal a história, inclusive para falar da história do anarquismo brasileiro. Com certeza, em algum momento, a gente vai acabar fazendo algum vídeo, algum podcast sobre isso. Principalmente para falar sobre o Centro de Cultura. Mas acho que já chegou um pessoal aqui na live. Um abraço aí para o Adams, para o Gilberto. Um salve para o Gilberto. Um beijo aí para a Lilian, que também chegou, estava comigo aí na última live. E o pessoal está querendo saber, né? O que a gente veio fazer aqui, de quais conceitos que a gente veio falar. A gente listou alguns. Mas, como a gente não sabe se todos eles vão poder entrar no vídeo, a gente vai falando um por um aqui. Vai falando um pouco o chat, se aparecer. E aí a gente vê até onde vai isso, né? Glossário é um negócio complicado e complexo. Então, tem aí tamanho para fazer versão 1, 2, 3, quantas forem necessárias e possíveis. Mas, para começar, eu acho que vamos começar pelo A mesmo. Não está em ordem alfabética, mas vamos começar bem, né? Vamos começar pelo conceito de ação direta. Ação direta é a que basicamente todo anarquista conhece. Você quer começar, amigo? Então, eu posso fazer, tipo... Vai ser também muito da minha perspectiva, né? Enquanto militante anarquista, porque tem algum desses conceitos, obviamente. Se você chamar uma pessoa ligada, sei lá, a um dos grupos anarquistas que tem uma vertente social mais forte, ele vai, obviamente, chegar a alguma conclusão um pouco diferente. Então, está muito ligado à minha perspectiva enquanto militante, estudante do anarquismo. Enfim, vai ser assim que eu vou estar falando, né? Então, para dar uma ideia geral, eu acho que não é. Porque eu estou pensando nas pessoas que estão chegando no anarquismo e estão tentando conhecer o que é o anarquismo. Então, enfim... Eu acho que é dessa forma que você está pensando também, né? Sim, é. Inclusive, deixar claro aqui que existem diversas vertentes do anarquismo, diversas formas de se pensar. Então, e exatamente porque o anarquismo é descentralizado desde a base. Então, a gente vai aqui explicar, tentando ser um pouco neutro, mas é impossível. A gente vai ter que colocar um pouco da nossa experiência e do que a gente acha dessas coisas. Então, se a gente errar ou se você discordar, deixa um comentário, diga por que você não concorda. Aqui é uma troca. A gente não está querendo se colocar nessa posição de entregador de conteúdo e ficar, assim, colocando nada na cabeça das pessoas, né? É, eu não tenho a intenção de ser, tipo, um pastor evangélico, entendeu? Sim, exatamente. Agora, é óbvio, né, cara? Tipo, que todos os conceitos que vão ser falados aqui, algum conhecimento eu tenho deles, né? Então, mas eu quero dizer assim, como é que eu acho que eles podem funcionar? Então, eu vou tentar trazer uma discussão, tanto do passado, tentando trazer no presente, porque eu não consigo pensar o anarquismo como algo preso no passado, entendeu? O anarquismo, para mim, é uma coisa do presente, senão, para mim, não interessa mais o anarquismo, cara. Eu vou ficar discutindo o anarquismo por quê? Porque o anarquismo é um negócio legal, porque foi bacana, entendeu? Então, mas eu consigo entender que o anarquismo tem importância na sociedade atual, entendeu? Então, é por isso que eu vou estar tentando trazer para essa discussão. Então, ação direta. Então, vamos lá, ação direta, né? Se a gente for pegar em linhas gerais, o que seria uma ação indireta, né, meu, para a gente entender o que é ação direta? Uma ação indireta é uma ação na qual você não está participando diretamente, cara. Então, é uma ação indireta. Então, o que você faz? Alguém vai fazer essa ação para você. O que seria uma ação indireta? No momento político que a gente está pensando. Você está pensando no seguinte, você delega para alguém fazer essa ação para você. Por exemplo, a ação parlamentar é uma ação indireta. Você delega para um terceiro, ele vai lá e faz essa ação. O anarquista não acredita nisso. Ou ele acha que isso não funciona. Não funciona por quê? Mesmo que esse cara esteja imbuído de um amor muito grande pela transformação social, para o anarquista não é no parlamento que essas transformações vão ocorrer, entendeu? Então, o que o anarquista prega? Ele prega uma ação direta. A pessoa, dentro de um grupo, então, um grupo, ele pode fazer essa ação sem intermediário. Então, se eu pegar um exemplo histórico, movimento operário, ele fazia as ações dele. Então, por exemplo, greve 17 é uma ação direta. Você vai lá, faz greve, faz manifestação, você entra em conflito. Isso é uma ação do movimento social. Ele está fazendo essa ação. Como é que ele poderia fazer uma ação indireta? Ele vota num cara, e o cara vai lá e faz para ele a ação. É muito o que o PT, de certa forma, quis fazer. O que o PT quis fazer? Ele quis transformar o movimento social num parceiro dele, quando ele chegou no poder. Então, não, não, não precisa fazer mais nada agora. Eu faço por você. Os anarquistas não acreditam nisso. Eles acreditam na ação direta. Então, existe uma ação direta individual do cara, mas também existe uma ação, vamos dizer assim, uma ação coletiva. Então, o movimento sindical, ele faz uma ação. Como eu estou dizendo, na Gréia 17, ele fez isso. Na Revolução Rússia, aconteceu várias dessas ações. Então, você não tem, tipo, o parlamento como uma possibilidade. O anarquista não acredita no parlamento enquanto uma possibilidade de ação. Então, ele acha que a ação tem que ser direta. Agora, não é só isso. Então, por exemplo, se a gente for pegar ação individual terrorista, alguns chamam isso de propaganda pela ação, um cara vai lá com uma bomba e joga uma bomba e mata as pessoas. Isso aconteceu na França, na década de 90 do século XIX. Você tem vários caras. Então, por exemplo, você tem lá Ravachol, que é o principal, um dos principais, vamos dizer assim. Depois você tem Emile Henrique, um dos principais também, ele vai ser morto. O Ravachol era um ladrão, ele entrava em cemitério, ele abria a tumba e pegava o ouro das pessoas. Ele fazia isso. Você tem o grupo de Bonô, que também é um grupo importante que tem, então ele tem uma ação direta, mas é o que se chama também de propaganda pela ação. Eles acham, tipo assim, que você tem que fazer isso, vai roubar, enfim, ou você vai matar burguês. O Emile Henrique, você pega o livro que fala dele, ele está achando claro isso. Tipo assim, ele vai jogar uma bomba no café Terminus, o nome do café. Ele vai, pega a bomba e joga. Aí quando ele é pego, ele fala assim, eu fiquei com pena e não matei tanta gente como eu gostaria. Os anarquistas do século XIX, no final do século XIX, vão fazer uma puta reprensa. Tipo, Maratessa vai reclamar disso. Por quê? Porque primeiro que queima, né, cara? Os caras acham que anarquistas, até hoje, anarquistas, tem uma coisa de violência, né? Acham que é de uma bomba, e assim por diante. Então, o Maratessa condena isso, não só aí, vários caras, propósitos, enfim. Eles vão condenar essas ações. Porque são ações também espetaculares, né, cara? Ou aqueles anarquistas que matavam reis, né? Ou presidentes, né? Teve anarquista que matou o presidente da França, sabe que encarnou. Teve anarquista Santo Cazeril, que matou o presidente dos Estados Unidos. Não é à toa que até o Bill Clinton, se você se declarava anarquista, você não podia entrar nos Estados Unidos. Foi o Bill Clinton que deixou, caducou a lei. Existe uma lei. Nos Estados Unidos dizia, se você falar, o que você declara? Você não declara anarquista. Você não entra. Porque teve um anarquista que matou o presidente dos Estados Unidos. Então, eu tô dizendo assim, então existe uma ação, vai, que depois você até vai falar um pouco insurrecional, né, individual. É uma ação direta. Vai lá, acha que mata o rei, mata o presidente, e você tá vendo alguma coisa. Ou joga uma bomba e mata pessoas. Ele acha, tipo assim, no café só tinha burguês. Aí você mata, pronto. Entendeu? Enfim, teve gente que tentou jogar bomba dentro de igreja. Tem fotos, cara, sobre isso. Fotos. Mas, assim, você acha que realmente tem essa separação de ação direta entre o que se dá pelo coletivo e o que se dá individualmente? Que, normalmente, o que se dá individualmente é a propaganda pelo ato, é o terrorismo anarquista? Por exemplo, o indivíduo, ele pode ter uma ação. Sei lá, ele sai na rua, sai com cartaz e faz uma manifestação. Sozinho. Então, já é uma bomba, né, nesse momento. Eu estou falando. No século XIX, existia essa coisa de você jogar bomba, né? Ou de matar o presidente. Existiu isso entre os anarquistas. Até hoje, as pessoas veem o anarquista como um cara meio soturno que anda com uma roupa pesada porque ele tem bomba, entendeu? Agora, isso é irrelevante dentro do movimento anarquista, esses caras. Mas não dá para negar que eles não existiram também, né? Fazer contos na hora que eles não existiram. Tem um debate. Malatesta e Emílio Henrique. O Emílio Henrique está preso. O Malatesta debate com ele. O Emílio Henrique vai atacar o Malatesta. Vai falar que o Malatesta, inclusive o Malatesta, ele foi tentando... Se eu não me engano, quando o Malatesta foi para os Estados Unidos, tentaram matar ele. E quem tentou matar era um anarco individualista. Provavelmente adepto dessa ideia de uma ação terrorista, entendeu? Mas eu estou falando que você não precisa. Agora, existe, por exemplo, um movimento operado. O sindicato, ele se organiza e faz uma greve. Ele faz uma manifestação. É uma ação direta. Ele não acredita na ação indireta. Que seria o quê? Ele joga para um terceiro fazer isso. Porque, geralmente, isso é no parlamento. Se joga para o parlamento, os socialistas, eles acreditam que o parlamento é uma instância importante para se fazer a mudança social. Isso é histórico. Pegar a história dos socialistas. alguns acham, tipo assim, que não tem que nem mudar o capitalismo, que é o caso do Eduardo Bernstein, que ele tem um debate com o Karl Karlsson, no Partido Social-Democrata alemão. Mas você tem, por exemplo, o Lênin, que acha, tipo assim, que você tem um partido para dar um golpe. Não é, cara? Mas também existiu o Bolcheviques. O Bolcheviques, quando chegava no poder, em 18, ele chamava uma Assembleia Constituinte. Então, eles também acreditavam nisso, de certa forma, entendeu? Então, tipo assim, os anarquistas não entendem que o parlamento é uma instância. Por isso, eles acreditam na ação direta. Para chegar aonde? Bem, aí se você pegar o movimento revolucionário, o movimento, vamos dizer assim, dos trabalhadores, organizados de sindicatos, e assim por dentro, que é uma tradição do Bakunin, que começa com o Bakunin, principalmente, porque o dono não acredita necessariamente em organização de sindicatos. se você pegar o Bakunin, existe aquela ideia da greve geral revolucionária. Então, você faz greves, bastante greves, motins, isso vai gerar revoltas, e aí vai chegar o momento em que os trabalhadores tomam conta das fábricas, os trabalhadores do campo tomam conta das terras, e aí você tem a revolução social, eles acreditam nisso, entendeu? Enfim, então, a partir de uma ação direta, você chega nisso. Não sei se ficou claro. Ah, ficou. Para os anarquistas, você pode dizer, então, que essa é a forma de ação mais importante para quem é anarquista, então, que é a ação direta. É você não delegar uma ação para outras pessoas. Isso, é o que distingue o anarquista de qualquer outro mundo socialista. Sim. Eu acho que essa é a ideia do anarquista indivíduo, do anarquista em grupo, a ação é dele, entendeu? Ou do grupo. Nunca é delegado para um terceiro. Porque os anarquistas acreditam que a voz das ruas é muito mais eficiente do que a voz do parlamento. Então, essa é a própria lógica dos anarquistas, entendeu? Sim, sim. Estou tentando recomendar também, para não ficar também muito grande. Porque ele está só no primeiro dia. Outra coisa que vamos deixar claro aqui é que, claro, são conceitos que poderiam demandar vídeos de uma hora sozinhos, cada um deles. A gente podia pegar vários desses conceitos e fazer cada um deles um vídeo de uma hora explicando, dando conceito histórico e tudo mais. Mas aqui a gente vai fazer um catado geral só para explicar mais ou menos para as pessoas que ainda têm alguma dúvida ou que nunca tiveram acesso a isso. E aí a gente vai falando, vai trocando ideias, a gente vai tentar dar o máximo de contexto histórico possível eu até ia falar um pouco dos insurricionários, dos individualistas, da propaganda pelo ato, mas o Amir fez o favor já de me ajudar e falar de forma muito mais brilhante do que eu falaria sobre as histórias que envolveram aí, principalmente nesse debate do Emelian Ri com o Malatês. Inclusive tem gente que acha, por exemplo, que a narca individualista está muito ligada a essas ações terroristas, entendeu? Porque se é um cara sozinho vai lá a Mato Rei em nome do anarquismo. É, o Ravachó ficou muito ligado a isso, né? É, ele era tipo um ladrão, cara. Eu não estou falando que está errado ser ladrão, só para deixar claro. Mas ele era, então, tipo assim, agora, ele foi muito conhecido, né? Tinha até uma música para ele, né? Tinha uma música chamada La Ravachola. Você viu falar dessa música, La Ravachola? Não, eu não conheço. Tinha no século XIX, cara. Ele foi muito... porque não tinha isso, né, cara? Tipo, vamos ver, assim, não são os anarquistas que criam essa prática, né? Isso já existia, por exemplo, na Rússia, com os chamados populistas russos, né? Mas é uma ação mais do... em nome do sindicalismo revolucionário. Então, existia um tipo assim, que não tinha esse nome ainda, né? Sindicalismo revolucionário. Os socialistas revolucionários na Rússia. Não sindicalistas. E aí, o que acontece? Eu acho que a ação individual, por exemplo, o Ravachol não me parece que ele era um cara ligado ao grupo anarquista, efetivamente, entendeu? Mas, tipo assim, ele é anarquista, tá falando, eu vou pegar e jogar uma bomba. Ele tentou matar o... se eu não me engano, cara, ele tentou matar o chefe de polícia, porque teve, tipo, uma massacre de operários. Enfim, mas faz muito tempo que eu li sobre isso, cara, e às vezes eu confundo a ação do Ravachol com a ação do Emílio Henry, entendeu? O que mais chama a atenção do Emílio Henry é que ele morreu com 21 anos, ou 22 anos, decapitado, cara. Também por um analista que discordava do modo de ação. É. Bom, acho que ficou, já ficou bem claro o que se entende por ação direta e que tem essas duas separações, né, da ação direta que seria para a mudança social mais coletiva, que entende as vias mais políticas, por assim dizer, e por um lado você tem a propaganda pelo ato que está mais ligada ao terrorismo, ao, 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 a criminalidade em si. É que é difícil falar de crime, né, porque o que a gente, quando a gente está falando de crime, a gente está falando da jurisdição do Estado, então o que não é necessariamente o que a gente acha errado, mas o que o Estado acha errado. Então, acho que ficou faltando isso, né, quando a gente fala de propaganda pelo ato, é exatamente, é usar as leis do Estado contra ele, fazer coisas que o Estado não gostaria que você fizesse para chamar atenção e fazer algum tipo de ato revolucionário, etc. Bom, tem um livrinho, cara, chama Hava Shaw e os Anarquistas, que foi publicado já na década de 80 e eu não sei, eu acho que foi publicado pela Antígona, editora Antígona, que é uma editora portuguesa, que tem todos esses atos, até chega no grupo do Bonô, se eu não me lembro, entendeu? Assim, eu não estou enganado, mas ainda, eu acho que chega no grupo do Bonô ainda, que é um outro grupo, se declarava anarquista, que fazia essa... Ou se você for pegar, por exemplo, o próprio do Ruth, ele participou de um grupo assim, entendeu? Qual que é diferente, o que ele vai ver? Ele roubava para abastecer o movimento operário, ou as organizações sociais, entendeu? Tipo, você rouba, mas não para o seu praver, né, cara? Tipo, você rouba porque você leva dinheiro para as organizações, e essas organizações contam armas, enfim. Sim. Bom, acho que a gente já pode passar para o segundo, e o segundo é ligado, todos esses termos, eles são ligados, a gente estava falando sobre isso, antes de começar a live, eu e o Almir, que todos esses termos, né, que a gente escolheu, eles acabam tendo algum tipo de ligação, porque quando a gente fala de anarquismo, a gente está falando de um pensamento que é meio estrutural, assim, que as coisas vão se ligando, tudo focado num processo revolucionário. Então, por exemplo, a gente vai falar agora de ajuda mútua, mas que não é totalmente diferente do processo de ação direta, né, é claro que vários autores vão ter algum tipo de leitura diferente de como proceder, inclusive é interessante ter trazido o Amir aqui, porque ele conhece mais de Kropotkin do que eu, e acho que ele pode trazer uma visão diferente do que é ajudar mútua, do que eu pensaria, por exemplo. Então, vamos lá. Eu não gosto de falar de ajuda mútua, cara, eu prefiro falar como apoio mútua, entendeu? Porque ajuda dá uma ideia, tipo assim, do cara está lá, caído, você vai levantar ele, entendeu? E apoio dá uma ideia, tipo assim, de que é uma reciprocidade, sacou? as pessoas se colaboram umas com as outras. Agora, o que o apoio mútuo se contrapõe? O apoio mútuo se contrapõe à competição, né, basicamente, é isso que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, a competição é meio que fosse um lema da sociedade capitalista, as pessoas têm que ficar competindo entre si, né, que a competição leva à produtividade, a competição leva à melhoria da sociedade, porque vão surgir mais coisas, a competição leva à ideia de meritocracia, outros anarquistas, eles não acreditam na competição, né, eles acreditam no quê? Eles acreditam de que o principal fator que vai fazer a sociedade mudar é a colaboração, que é o apoio mútuo. Então, as pessoas, umas se colaboram com as outras, ok? E essa colaboração faz com que a sociedade vai se transformando, então os anarquistas não acreditam que a competição seja esse mote, esse motor de transformação. Os capitalistas acreditam nisso, e para isso eles têm justificativas científicas, então eles vão lá pegar, falar do Charles Darwin, a justificativa a partir da teoria da evolução do Darwin, e aí você tem uma crítica do Kropot, que é o Darwin, mas principalmente aos Darwinistas que vem depois dele, o cara em especial é o Thomas Huxley, na atual, o Kropot demonstra que tanto na natureza quanto no homem, ele não separa o homem e a natureza, na verdade, isso também é outro anarquista importante, e geógrafo, que é o caso do Kropot, como o livro eles não separam, que não é uma tradição anarquista necessariamente, é uma tradição antiga já, de você não separar o homem da natureza, inclusive na própria geografia, tem cara que já falava isso, mas enfim, e aí ele vê o que? Que o principal fator de evolução na sociedade, seja animal, seja nas sociedades humanas, é a colaboração, não significa que não existe competição, porque às vezes as pessoas acham assim, ah, o Kropot defende o apoio mútuo, então não tem competição, não, não tem competição, deixa claro, o principal fator é a colaboração, é o apoio mútuo, então por exemplo, o cara, ele pode ter uma ideia de fazer uma casa, mas sozinho, ele não vai conseguir fazer a casa, ele precisa de colaboração, precisa de pessoas para ajudar ele a fazer a casa, numa sociedade anárquica, numa sociedade socialista, a ideia de colaboração é uma coisa muito presente, no que faz o capitalismo, ele cria a ideia de que uma pessoa só cria as coisas, então por exemplo, quem criou, sei lá, o tablet foi o Steve Jobs, pô, mas peraí cara, ele estava dormindo, onde ele acordou, falou, cara, sonhei com o tablet, não bicho, ele estudou, ele leu, ele conversou com outras pessoas, outras pessoas com ele sentaram, então existe uma colaboração entre as pessoas, o que o capitalismo faz? Ele faz de conta que uma pessoa sovinha é um gênio, ele cria tudo sozinho, entendeu? Porque dá a boca No caso do capitalismo, não foi nem o Steve Jobs, foi o cara que trabalha para o Steve Jobs, que envolveu a tecnologia e ele só pegou para ele. É isso que eu estou falando, então, tipo assim, o que o capitalismo faz? Ele faz de conta que existe uma pessoa, por quê? Porque você precisa justificar isso a todo momento, o que os anarquistas pensam é, existe o apoio mútuo, a solidariedade, e a solidariedade está onde? Para o Kropotkin, pensando nas sociedades humanas, o que o Kropotkin pensa bem interessante é o seguinte, a ideia de sociedade é uma ideia natural, sacou? Tipo, a natureza delegou para os seres vivos a cooperação, não é tipo assim, somos colaborativos pela moça evolução, enquanto humanos apenas, não, somos colaborativos porque a natureza delegou a colaboração, nesse processo evolutivo surge a colaboração, tanto para os homens, quanto para os animais, entendeu? Então, isso que é interessante pensar, então, para o Kropotkin é uma questão colaborativa tanto que ele tem palco com o Malatessa sobre isso, também tem que entender, o Malatessa tem debate com o Kropotkin, porque o Kropotkin, tipo assim, chega uma hora que ele acha que o anarquismo é uma coisa que ele estava ali para acontecer, aí o Malatessa fala, meu, mas se você acredita, por que ele precisa de anarquista então? Se naturalmente vai acontecer, não precisa de anarquista? Enfim, mas quem quiser mais saber sobre isso, tem uma revista, chama Vista Blanca, que eu acho que é espanhola, que é um que mostra o debate Malatessa e Kropotkin sobre isso, entendeu? Mas, enfim, o que seria, para fechar, seria tipo assim, o apoio mútuo vai ser essa ideia colaborativa, então, como é que ela acontece? Acontece, por exemplo, quando as pessoas vão fazer manifestações, acontece, por exemplo, quando nós vamos fazer greve, então existem greves de solidariedade, eram muito comuns isso, tipo assim, uma greve acontecia em apoio a outra categoria, então, isso era muito comum, século XIX, início do século XX, a fragmentação dos sindicatos que fez com que hoje acabassem o Brasil e o Brasil e o Brasil para todos, mas a ideia que se tinha no início do processo industrial é de que a greve era sempre uma solidariedade de classe, isso é o que? É algo para se contrapor à competição que é o mote do capitalismo, da burguesia, entendeu? Eu acho que isso é assim, nós temos uma lógica social de organização diferente da de vocês, é isso que os anarquistas diziam, os trabalhadores no final do século XIX, início do século XX, por isso que eles são perigosos, porque não é simplesmente eu quero ter aumento de salário, eu quero ser consumidor, não, eu não quero ser consumidor, eu tenho uma alta lógica na minha cabeça, que é diferente da tua, então você deve atacar esse cara e acabar com ele, porque você está falando, olha, esse cara não é burguês, ele não está pensando em conta burguesia, o que hoje, hoje ainda acontece isso, você tem anarquista que acha, também que a competição é uma coisa interessante, tem anarquista que acha que tem que as pessoas disputarem para conseguir as coisas, enfim, mas eu estou falando, não era assim, então quando o Crocó está teorizando, ele está olhando para a sociedade, sacou? ele olha, e não sociedades anarquistas, não, ele olha, por exemplo, sociedades que existem na Sibéria, e a partir dessa, do que ele vê na Sibéria, tanto na questão animal quanto na questão humana, ele começa a teorizar o apoio mútuo. foi bom você ter que tocar no assunto de terem alguns anarquistas que acreditam na competição, porque aí, como eu sou mais ligado ao mutualismo, dá para eu dar um panorama maior do que os autores mutualistas, Proudhon, e os neomutualistas tipo o Carson pensam sobre isso, A grande questão é principalmente quando a gente fala, por que a gente fala tanto em cooperativas? É porque a gente entende que a lógica de competição capitalista, ela só funciona dentro do capitalismo. Se a gente destrói essa base, ou seja, acaba com a propriedade privada, e consequentemente com a ideia de capitalismo que existe nas pessoas, o que sobra é a cooperação, é a cooperação em si, é o apoio, e aí várias pessoas que não entendem muito bem como o mutualismo funciona vão dizer, não, mas se você tem cooperativa A e cooperativa B oferecendo basicamente o mesmo serviço, elas vão competir, mas na verdade não é assim que funciona, porque isso, a ideia de competição tem que necessariamente estar ligada a uma ideia de escassez de recursos, ou seja, por que que no capitalismo a competição é tão levada ao ferro e fogo, por que você tem a ideia de sempre fazer mais com menos, sempre, porque é isso que viabiliza o lucro cada vez maior, quando você acaba com essa lógica, o que sobra são opções de mercado, ou seja, inclusive Bakunin tem uma passagem sobre isso, eu não vou lembrar qual que é o texto, mas ele fala, se eu não me engano, é uma analogia que ele faz com o sapateiro, que ele fala que você pode ter dois sapateiros, a grande questão é que eles não vão competir entre si, mas sim, cada um vai escolher qual que é o sapateiro que você deseja ter, o tipo de sapato que vai ser produzido, é alguma coisa nesse sentido, sou péssima em citação, mas é mais ou menos isso, porque a lógica de capitalista que vai criar a competição, ela não vai mais existir, porque não existe mais propriedade privada, e você não tem mais por que ficar, por exemplo, buscando lucro o tempo todo, e é só o lucro que viabiliza a competição, se ele não existe mais, não existe mais por que competir, você só, o que vai mudar é, eu tenho um jeito específico de fazer sapato, o Amir tem o jeito dele de fazer sapato, e as pessoas vão escolher o meu sapato ou o sapato do Amir, não existe competição aí, quando a gente fala de competição capitalista, a gente está falando sobre, muito mais sobre um destruir o outro, do que coexistir pacificamente, então no mutualismo, até num sistema mercadista, a gente sempre está falando em coexistência, coexistir pacificamente, no capitalismo isso não existe, no capitalismo eu produzo um sapato e o meu ideal é destruir a sapataria do Amir, e isso não existe em nenhum tipo de anarquismo, só nessas falsas ideias de anarquismo que existem por aí. Então, só para a gente pensar, do que você está falando, eu acho que o capitalismo, ele tem uma ideia que é qual? De que, naturalmente, as pessoas têm que competir umas com as outras, entendeu? Tipo, não dá para você viver, e não dá para ter progresso se não existir competição, o que eu acho que os anarquistas estão pensando é de que as maiores construções humanas, as maiores elaborações humanas, elas sempre são coletivas, nunca são individuais. Então, eu acho que essa é a principal diferença com relação ao que os anarquistas estão pensando. Os anarquistas, eu acho que, por exemplo, você pegar a proposta, ele não lega em nenhum momento a competição, é que ele não acha que a competição seja a principal, o principal elemento que vai fazer com que a sociedade evolua de uma forma mais correta. Ele não acha isso. Ele acha que, por exemplo, isso acontece apenas por causa da colaboração. Se não tiver colaboração, a sociedade acaba. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje, no mundo da pandemia, aí você fala, mas tem pessoas que não estão nem aí. E aí o que acontece? mais pessoas morrem. Você está entendendo? Mas, ao mesmo tempo, você tem o quê? Você tem, sei lá, vacinas sendo feitas. E vacinas, cara, não é uma pessoa. São grupos de pessoas, né, de várias partes do mundo, que tentam se unir para tentar fazer uma vacina. Se o sono humano fosse competitivo a todo momento, por que ele ia se unir com o outro para fazer uma vacina? Não faz muito sentido. Ele ia ficar competindo só. Então, é isso que o Clopoldo está dizendo. O que o capitalismo faz, ele faz com que a gente acredite de que você sempre tenha que competir. Que a competição é o único mecanismo que vai fazer a sociedade melhorar. O progresso, por exemplo, o progresso acontece porque as pessoas competem umas com as outras. Para os anarquistas, o principal mote na sociedade sempre é a colaboração, a solidariedade. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Só para fechar esse assunto, eu queria dar um exemplo um pouco mais prático do que poderia ser o apoio mútuo, já misturando com a ação direta que a gente citou anteriormente, que seriam os grupos anarquistas e sociais que estão por aí trabalhando em cima para conseguir, por exemplo, o alimento para várias famílias carentes nas favelas, por exemplo, isso acontece demais. vários grupos anarquistas que estão trabalhando para conseguir cursos para essas pessoas, cursos comunitários. A própria ideia de comunitarismo que existe em várias favelas, em vários bairros menos afortunados, já é uma possibilidade de ação direta com apoio mútuo, porque isso normalmente acontece de forma horizontal, não vai ter um chefe delegando tudo ou trazendo dinheiro e essas pessoas vão agir cooperativamente exatamente porque se elas não fizerem nada, nada vai acontecer, se a gente depender do Estado, nada acontece. Não sei se o Amir concorda. Então, eu acho que na vida cotidiana a colaboração é muito mais forte do que a competição. Quando você entra dentro de uma estrutura, ao institucionalizar, por exemplo, o trabalho, aí você entra dentro de uma lógica competitiva, mas na sua vida cotidiana, tipo assim, as pessoas minimamente elas tentam se unir, cara, para fazer algumas coisas, né? Seja porque elas têm necessidades, então, por exemplo, está na periferia, então a pessoa, sei lá, precisa dos outros para ajudar para fazer uma laje, precisa dos outros para, enfim, fundarem uma associação de moradores, as pessoas fazem isso, né? Se as pessoas são competitivas, por que vai criar uma associação de moradores? Porque elas vão se associar. Mas não estão nem aí, cada um prazer, entendeu? Então, agora, o mundo institucional a todo momento, ele cria para nós uma ideia de competição, né? E a gente, obviamente, com o trabalho, estudo, e assim por diante, a gente acha que a competição é o único mecanismo, mas não é, cara. A colaboração é uma coisa constante também nas nossas vidas. Eu acho que é isso que o Cropote está alertando, entendeu? Então, ele não nega que não exista competição, mas ele acha que o principal mecanismo é o apoio mútuo. E o apoio mútuo entre os trabalhadores é uma coisa comum, que é o quê? Os trabalhadores, eles se unem para formar sindicatos, é uma expressão do apoio mútuo, né? Eles fazem greve, então eles se unem para fazer greve, é uma expressão do apoio mútuo. Enfim, então, eles buscam formas colaborativas para construir um mundo diferente daqueles que eles estão vivendo. Eu acho que é isso que o Cropote, principalmente, que é um dos principais, caso você vai pensar, o apoio mútuo, está dizendo aí no século XIX, início do século XX. É isso. Acho que ficou até melhor do que eu imaginava essa definição. Se fosse eu sozinho, eu provavelmente não teria falado metade, então é sempre bom. Olha só, o apoio mútuo rolando até na live, né? Cada vez trazendo seus conhecimentos e se ajudando. Enfim, o terceiro conceito é um pouco mais espinhoso, né? Que eu quis trazer exatamente para poder fazer essa separação, um pouco histórica, mas também de conceito, da linha de pensamento dos ditos libertários e dos autoritários. Até para falar um pouco sobre também a Internacional dos Trabalhadores, que era uma coisa que o Amir queria ter trocado, disse que queria tocar no assunto antes da gente fazer a live. Então, eu queria explicar um pouco dessa dicotomia e principalmente explicar por que que o conceito de autoritário e libertário para os anarquistas é diferente do que para os liberais, por exemplo. Então, eu vou tentar começar aqui e aí o Amir usa o apoio mútuo para me ajudar caso eu fale em alguma informação. Mas, enfim, pelo que eu conheço, um pouco de história do anarquismo, né? essa ideia de separar os socialistas entre os autoritários e os libertários, ela começa ali mais ou menos também no contexto da Internacional, que é porque começam a surgir outras teorias, principalmente a marxista dentro do socialismo, e ela vai, de forma pejorativa, muitas vezes, se nomear como pejorativa para os outros, no caso, né? Se nomear como científica enquanto todas as outras marxistas acabam caindo no arcabouço das utópicas. Então, os anarquistas meio que vão ali entender isso como uma ofensa, entre aspas, e vão começar a se separar dos marxistas e de outras correntes socialistas, dizendo que eles são os libertários e que os outros são os autoritários. O conceito de libertário, ele surgiu com o Dejaquet bem antes. Ele mandou umas cartas, né? Não sei pra quem. Você lembra pra quem que ele mandou essa carta? Falando que ele se... Tá dentro da cabeça, não. Eu acho que é 10 anos antes, isso aqui é o nome, né? Sim. Sei que uns anos antes, quer dizer, algumas décadas antes da Internacional, ele mandou uma carta se dizendo libertário, ainda na França, e esse tema se popularizou. Por que que eu digo que a nossa intenção dos anarquistas a definição dos anarquistas é diferente dos liberais? Porque muito do que se entende como liberdade e libertário, até numa questão de semântica também, pros liberais, tá muito ligado ao conceito de propriedade privada e do próprio capitalismo, né? Eles vão dizer que você só é livre se você tá ali dentro de um sistema liberal de propriedade e tudo mais, e isso que vai inclusive denominar os ditos libertários atuais, que eles são libertários de direita, entre aspas, né? Que eles vão dizer que eles são libertários reais porque eles defendem a propriedade privada e tudo mais. E o conceito de autoritarismo pra eles não vai estar ligado aos que eu falei antes, né? Sobre a Internacional dos Trabalhadores, vai estar mais ligado ao que não é libertário pra eles, ou seja, eles vão dizer que tudo que eles não consideram libertário é autoritário e é uma dicotomia bem capenga, por assim dizer. Então, esse é o meio que contexto histórico como é que surge esse, essa ideia, né? De separar o que é libertário do que é autoritário. Eu não sei, e aí o Amir pode me ajudar, se desde o início, desde Bakunin, a ideia de socialismo libertário, ela se deu dessa forma. Então, eu tenho que entender assim, né? No movimento socialista, antes do Bakunin, você tem o Proudhon, né? Que eu acho que é o principal cara aí que está pensando uma organização não institucional dos trabalhadores, mas ele está falando basicamente também de artesãos, né? Ainda tem ainda o início dessa organização dos trabalhadores. E aí a gente tem que pensar também o que? O que que acontece, eu acho, pra gente, né? Não tem há muito, Você vai ficar muito tempo falando. É que pros marxistas, entendeu? Pros marxistas, quando você fala assim, porque tem um lema da internacional, né? Você está vendo? A emancipação dos trabalhadores tem que ser obra dos próprios trabalhadores por marxistas. Isso significa o que? Os trabalhadores têm que criar os seus partidos, porque até então, o que que eles fazem? Eles entram nos partidos radicais e aí eles tentam atuar nos partidos, que são os partidos da pequena burguesia, vamos dizer assim, ou da, né? Enfim, seria hoje o partido de centro. O que que os marxistas estão imaginando? Os trabalhadores têm que criar os seus partidos políticos pra esses partidos, sim, atuarem pra você ter emancipação dos trabalhadores. Então não dá pra você ter emancipação dos trabalhadores pelos partidos que não são dos trabalhadores. Os anarquistas, e aí tanto os prudonianos quanto os batoninistas, eles vão achar o quê? Quando você fala a emancipação dos trabalhadores tem que ser obra dos próprios trabalhadores, ele quer dizer o seguinte, a emancipação dos trabalhadores tem que ser feita pelos trabalhadores sem partido, sacou? Não tem que ter um partido político dos trabalhadores, eles fazem por eles próprios, sem partido político. Então existe uma ideia, uma diferença de concepção aí, cara. Pros marxistas, a emancipação do trabalhador se dá pelo partido dos trabalhadores e pros anarquistas, a emancipação do trabalhador quer dizer emancipação sem partido. Porque os anarquistas acham que se você você cria um partido, esse cara que está no partido ele já não vai ser mais trabalhador. Ele vai ter os interesses próprios dele, já que ele vai ser um deputado, um senador e assim por diante. Então ele vai ser um cara da burocracia, então ele não vai ser mais trabalhador. E pros marxistas, isso não tem nada a ver, por quê? Porque você tem lá um cara que vai representar sempre o trabalhador, ele sempre vai ser um trabalhador dentro do, do, sei lá, do congresso, da assembleia e assim por diante. Então é uma diferença de concepção. Sacou? Então pros dois, os dois estão pensando em emancipação. Um acha que é pelo trabalho, pelo partido e outros acham que não é pelo partido. Então essa é a diferença principal, tá aí, uma das principais diferenças. A outra é o quê? Pros marxistas, se você está no partido, esse partido, obviamente, ele tem uma lógica, cara. então tem lá o presidente do partido, o vice-presidente, o diretor, existe o comitê do partido, enfim, existe uma estrutura hierárquica. Nós anarquistas, se você quer uma nova sociedade, você não pode se utilizar dos mecanismos dessa sociedade, que não são mecanismos seus, são mecanismos que a elite criou para sobreviver em outro grupo, dentro da lógica das transformações sociais que acontecem no século XVIII e XIX. Então, para os anarquistas, não tem como você criar uma nova sociedade tendo, vamos dizer assim, lógicas que são, tipo assim, da sociedade burguesa, como hierarquia e assim por diante. Por isso que eles querem criar uma nova sociedade a partir das suas organizações sociais que não são hierárquicas. Então os anarquistas não têm, na cabeça deles não tem como. Sacou? Então, aí vai de forma, o que seria o autoritário para o anarquista? O autoritário é um cara que acredita que a partir da hierarquia de existência de autoridade, você vai conseguir fazer a revolução social. Os anarquistas acham que não tem como você fazer isso. Então, de novo, uma mudança de concepção. Então, se você pegar para fechar, na primeira internacional, o grande debate, quer dizer, um dos debates Marx e Bacolim é o quê? O Marx acredita na formação de partido político. Tanto que o Marx acredita que isso é a única forma política. do trabalhador. Ele cria partido. Ou o Proudhon, principalmente, os proudhonianos, principalmente, ou o Bacolim que participa da política internacional, acredita que você não tem que criar partido. Você está entendendo? Ou, pelo menos, esse partido, que a mãe está imaginando aí, um partido hierarquizado, centralizado, e assim por diante. Por que ele vai dizer o quê? Se você cria esse partido, você nunca vai fazer o processo revolucionário. Esses caras, eles vão começar a se autopromover dentro do partido. Os interesses dele, enquanto deputados, senadores, depois dirigentes, são mais importantes do que da classe trabalhadora. Vai haver uma cisão entre a classe trabalhadora e esses caras que estão na direção do partido. Entendeu? Eu acho a diferença. Por isso que um é chamado de autoritário e o outro é chamado de libertário. porque um acha que é a partir da autoridade, da centralização, da hierarquia, você consegue a transformação social. Pô, o que você acha, cara? Como é que você vai chegar a uma sociedade efetivamente, vamos dizer assim, igualitária se, na própria concepção da gestão do que você está tentando construir, que é esse partido, ele é extremamente hierárquico. Tipo, você quer chegar a uma sociedade que tem hierarquia a partir da hierarquia? Pô, já era aqui se uma contrata você não inicia aí, né, cara? Tipo, eu vou fazer algo hierarquico, mas lá na frente não vai ter hierarquia nenhuma. Os hierarquia falam isso, não tem como. Então, você precisa acabar com essa concepção centralizada e hierárquica já agora, para você ter alguma coisa nova lá para frente. Eu acho que basicamente é essa a diferença. Para quem tiver interesse de saber um pouco mais a fundo da crítica do Bakunin ao Marx nessa questão, ele tem um texto que, se não me engano, chama Os Perigos de um Estado Marxista, onde ele vai falar sobre essa questão dos partidos e a questão das hierarquias e, principalmente, desse ponto que o Amir colocou de você buscar a revolução social sem quebrar as estruturas da sociedade anterior. Ou seja, você aplica, tenta aplicar uma lógica socialista dentro de um cercado capitalista e isso não faz nenhum sentido. É um muito bom texto e o Ian, aqui, ele falou que a carta do Dejaquet foi o próprio Dom. Não tenho certeza, vou pesquisar depois, mas, caso esteja certo, vou agradecer ao Ian por ter trazido essa informação. Então, e aí, só para fechar, tipo assim, porque eu não gosto de demonizar, entendeu? Usar aqui é uma coisa de demonizar, né, cara? Tipo assim, o Marxista, o Marx é um capeta em pessoa, entendeu? É uma demonizar. Por exemplo, existe um livro do Marx chamado Crítica ao Programa de Gota, que é um livro, se eu não me engano, de 1875. Nesse livro, ele faz uma crítica ao Partido Social... A união do Partido Social-Democrata que existia na época, existia em dois partidos. A Associação dos Trabalhadores Alemães, que era de um cara chamado Ferdinand Lassalle, que já tinha morrido, inclusive, né, que acreditava o quê? Os Lassalitas, Lassalistas, vamos dizer assim, eles acreditavam que você não precisava fazer a revolução. Você, pelo Estado que já existe, você força ele a fazer o quê? Férias, aposentadoria, né, inclusive falam que o Lassalle era amigo do Bismarck. Né, enfim. E aí existia um outro grupo, que é o grupo mais ligado ao Marx, que existia um cara chamado William Lieb, Neck, pai do Karl Lieb, Neck, que vai ser importante aí junto com a Rova Luxemburgo, né, que existia já um partido, eles juntam e aí se faz um programa, que é o programa de Gota. O Marx faz uma crítica a esse programa, ele caputa o cara, porque tem ideias do Lassalle dentro do Partido Social Democrático. Enfim, mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma parte desse livro que ele vai fazer um questionamento ao estado de anarquia do Bakunin. E ele vai dizer o quê? Que o Bakunin não entendeu nada do que ele falou. Ele diz isso. O Marx, quando fala de Volkstadt, que seria estado popular, não está falando de um estado. O Marx diz, vários momentos, ele fala, o Bakunin não entendeu nada do que eu falei. Ele não está falando de um estado. Quando eu estou falando de Volkstadt, estado popular, eu não estou falando de estado, eu estou falando de outra coisa, estou falando de organização dos trabalhadores, entendeu? Ele está falando isso no livro. e ele fala o quê? Que o Bakunin acha que ele é laçaliano. Esse é até do estado forte. Então, existe uma controvérsia entre os dois, cara. Tem que ler para você minimamente conhecer a polêmica deles. Você não fica uma coisa até meio, às vezes, eu acho religiosa. Tipo assim, o Marx, o do capeta, entendeu? Ele tem uma crítica, ele faz. Então, pega um livro, chama Crítica ao Programa de Gota, pela Boitempo, saiu recentemente, inclusive, uns 10 anos atrás, que tem lá uma parte que o Marx faz uma crítica ao estado de anarquismo do Bakunin. Ele fala, a todo momento, ele fala, o Bakunin não entendeu o que eu falei. Você está entendendo? O Bakunin acha que o que o Bakunin está criando em mim é do Laçale, eu não sou laçaliano. Ou seja, então tem que ler, cara, para entender. Agora, basicamente é, os anarquistas acreditam que o Marx e os marxistas querem uma revolução a partir de um partido político que toma um poder e cria um estado popular, e por isso eles chamam essa possibilidade de autoritária, porque está dentro de fio a hierarquia e assim por diante, e os anarquistas não acreditam nisso, eles acham que se você quer mudar a sociedade, você tem que mudar a partir das suas organizações. Como é que elas são por dentro, senão não tem como. Se elas são autoritárias, você vai ter uma sociedade autoritária. Então, o Bakunin, vamos dizer assim, até acha meio que, ele diz isso, Marx não conhece a natureza humana. Dá poder para um cara, a última coisa que ele vai fazer é legal poder. Sim, eu e o Henrique até temos vontade de fazer um vídeo ou um episódio do podcast sobre Marx, porque tem muito dessa treta e muitas vezes confusão entre os socialistas. o que dizem por aí é que o Marx teórico, ou seja, a literatura de Marx, ela dá a entender uma coisa enquanto o Marx como pessoa, como ele agia na internacional e principalmente nas reuniões, nas assembleias, era uma coisa diferente, mas aí não dá para saber, a gente não estava lá para entender como era. Agora, as coisas que eu já li de Marx, realmente, tem muito pouco sinal de que ele realmente seria um autoritário, de que ele realmente acreditava na construção de um novo Estado, só que... Ele era meio sinistro, né, cara? Tipo, o que ele fez o Bakunin no momento internacional, ele acusou o Bakunin, por exemplo, de ser enviado do Kizar, porque o Bakunin tem uma carta que ele manda ao Kizar quando ele estava preso, né? Mas porque ele estava sofrendo muito, cara, o Bakunin ele ficava, tipo, amarrado na parede, então ele começou com o cara com o outro, e aí o Bakunin pega essa carta, tem uma relação do Bakunin com o Netiaev, que fizeram o Catecismo Revolucionário, o Marx pega isso, sabe? Tipo assim, o Marx, ele era muito, como eu posso falar, ele é muito sorrateiro, né, cara? Tipo, ele quer ferrar com o cara, ele vai pegando, ele vai desqualificar a pessoa, sacou? Tipo assim, você tem uma ideia e eu quero detonar a sua ideia, como é que eu faço? Eu pego coisas que você deu mancada e aí eu te ataco, ele fez isso porque o Bakunin ia traduzir, a primeira tradução do capital para o russo era do Bakunin, só que o Bakunin atrasava muito a entrega, e aí, uma vez o Netiaev, ele mandou uma carta para o cara que estava cobrando o Bakunin para mandar logo a tradução, porque o Bakunin recebia, sei lá, mil reais para fazer quinze páginas, aí demorava, daqui um mês você me entrega, o Bakunin demorava três meses para entregar, e aí chegou logo que o Bakunin nem entregava mais, e aí o cara recebeu uma carta do Netiaev, ameaçando ele de morte, e essa carta chegou para o Max, e aí o Max usou essa carta para atacar o Bakunin, dizia, ó, o Bakunin, ele ataca, ele, tipo, falando que o Bakunin que mandou a carta, mas no fundo, quem mandou a carta foi o Netiaev, e parece até então que o Bakunin não sabia dessa carta, enfim, então, existe uma guerra entre eles, né, inclusive relatada pelo primeiro biógrafo do Marx, que é o Franz Merin, que conheceu o Marx, conheceu o Bakunin, e o próprio Franz Merin, esse livro saiu pela editora Sanderman, que é do PSTU, né, se você pegar essa parte, o próprio Franz Merin vai falar que houve um exagero do Marx com relação ao que fez com o Bakunin, entendeu, então existe uma disputa pessoal entre eles, e de ideias, obviamente, também na primeira internacional. Ótimo, foi ótimo esse ponto, a única coisa que eu queria finalizar é que todo mundo faz essa separação, principalmente os marxistas, para tentar acusar os anarquistas de que eles não entenderam Marx, e que, na verdade, não tem necessidade necessidade para ideias anarquistas, já que nem o marxismo defende o que a gente, em teoria, acha que ele defende, só que, quando você pega as aplicações, os modelos baseados no marxismo, você vê como as coisas acontecem, que eles, de fato, nunca foram, nem chegaram nem perto de ser anarquistas. Então, assim, será que são só os anarquistas que estão deturpando Marx, ou será que realmente a gente tem algum pé de verdade no que se diz, principalmente na teoria de Marx, e para fazer essa ligação com o Marx pessoa, né? Mas, enfim, nem vamos tentar entrar nesse ponto, porque aí já é outro vídeo, é mais uma hora e meia de discussão, né? A gente pode passar para o próximo tema, só que aí eu queria uma opinião do Amira, o que você acha aí? Porque eu tinha separado aqui para a gente falar sobre o coletivismo e o individualismo, a partir de uma perspectiva anarquista, mas eu acho que pode ser mais interessante, principalmente porque a gente já está chegando a uma hora, da gente falar antes do federalismo, porque é um conceito ainda mais importante do que a ideia de individualismo e coletivismo. E aí, caso não dê tempo, a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre individualismo e coletivismo. O que você acha? Não, pode ser. Beleza, então. A gente fecha o federalismo, então? É, vamos ver até que momento vai, o vídeo aqui já está batendo uma hora, e aí depois a gente vê o que dá para fazer, enfim. A gente pode começar o federalismo, só dando, vou dar um panorama mais ou menos histórico, e aí o Amir também pode dar os pitacos dele iniciais sobre federalismo. Bom, não sei se é necessariamente o primeiro, mas pelo menos, pelo que eu entendo, pelo que eu já li, o federalismo é um conceito de Proudhon para meio que organizar as organizações, onde ele usa de um certo localismo, que o localismo seria um fortalecimento de unidades locais, de organização, para que houvesse uma descentralização social para que não haja poder, e você não precisa necessariamente criar uma organização verticalizada para controlar tudo, como é o Estado. Ou seja, o federalismo para Proudhon era uma opção ao Estado que poderia ser aplicada para que todas as relações de política também fossem horizontais e você não tivesse o problema do poder, que era tão criticado por todos os anarquistas. Esse conceito de federalismo é muito importante, basicamente todas as correntes anarquistas partem dele ou de alguma versão dele, e ele ficou ainda mais popular com Bakunin, porque Bakunin pegou esse conceito, modificou algumas coisas e conseguiu para alguns até melhorar, mas não só os coletivistas e os mutualistas, os comunistas também usam, é que você tem algumas diferenças entre o que os comunistas entendem mais ou menos por federalismo se você for comparar com os prudonianos, mas é basicamente a mesma coisa, é você entender organizações locais fortes que se organizam de forma descentralizada e horizontal e aí você vai ter o conceito de assembleia muito forte dentro disso, que é uma forma de você ter entre aspas uma democracia para poder chegar a acordos, todo mundo chegando num ponto em comum para tomar decisões sociais. Não sei se eu fiz um bom disclaimer inicial do que é o federalismo. Então, vamos lá. Eu não vou falar uma coisa, estou a tentar pegar o federalismo enquanto prática, prática social para entender. E aí dá para também comparar de novo com os marxistas, eu acho. O que os anarquistas pensam com relação ao federalismo? O que seria o federalismo? Os anarquistas imaginam o quê? Que o indivíduo é sempre livre no grupo. Então, existe o indivíduo, o indivíduo é livre dentro de um grupo. Então, existe lá, sei lá, um grupo de quatro pessoas. O indivíduo é livre dentro desse grupo, sempre a liberdade individual está dentro do grupo. Tem que ter essa liberdade do indivíduo dentro do grupo. Como é que você vai tentar minimamente proteger essa liberdade, seja do indivíduo ou seja do grupo? A partir de relações federativas, que é o quê? O grupo, para fazer uma ação maior, vai ter que se unir com um outro grupo. Vamos formar, então, um grupo maior. imagina, você tem lá o Amir que entra dentro do grupo, no grupo do João. O grupo do João quer fazer uma ação, tipo uma manifestação nas ruas, então ele vai se unir com o grupo do Manuel. Esses dois grupos se unem. Quando eles se unem, eles não formam um grupo só, eles formam uma federação de dois grupos. Por quê? Porque tanto o Amir é livre dentro do grupo, quanto o grupo é livre dentro da federação. A qualquer momento ele pode sair, esse grupo. e não fazer mais essa ação conjunta. Quando você tem uma federação de grupos, você já, obviamente, pensa numa ação muito maior. E para isso, você junta federações. E essas federações juntas vão formar uma coisa maior, que é uma confederação. Que é o quê? Uma federação de federações. E aí você vai ter como? O indivíduo é livre no grupo, o grupo é livre na federação e a federação é livre na confederação. E aí você, então, formou uma confederação que é o quê? Uma grande federação de grupos. Ok? Bem, sempre lembrando em consideração o quê? Que existe uma liberdade do indivíduo, do grupo e da federação. Então, a máxima instância é a confederação. Só que, para chegar na confederação, você partiu do indivíduo e da liberdade individual. Então, partiu da liberdade do indivíduo para chegar na liberdade do grupo, para chegar na liberdade da federação. Então, eu acho que é isso que é a principal coisa para a gente pensar. Como é que pensam os marxistas? Eles pensam na centralização. Eles não pensam no federalismo. Então, o grupo maior sempre determina o que vai acontecer para as instâncias menores. enquanto os anarquistas, o grito parte do indivíduo para as instâncias maiores. Ok? Os marxistas acham que isso, na teoria, é lindo, mas na prática não funciona. Tipo, a ordem tem que vir de cima para baixo. É assim que eles pensam. E para os anarquistas, sempre parte do indivíduo para o grupo, do grupo para a federação, da federação para a confederação. Sempre assim. Então, o federalismo é o quê? É uma instância na qual os indivíduos e os grupos se aglutinam, sempre respeitando a liberdade. A liberdade do indivíduo, a liberdade do grupo, a liberdade da federação. Sempre. Sempre a liberdade. Para os marxistas, sempre é do grupo maior, como estou contando, da confederação para o grupo lá embaixo. Ok? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o quê? Esses caras, então, por exemplo, você tem lá um grupo, tem um indivíduo no grupo. Então, no grupo tem quatro pessoas. Quando vai se formar uma federação, se começar a ficar muito grande, não tem como todo mundo falar ao mesmo tempo, cara. Como é que você vai fazer? Ninguém vai ouvir nada, entendeu? Imagina você chegar numa confederação de grupos e tem lá 500 pessoas. E 500 pessoas falam ao mesmo tempo? Cara, você vai ficar, sei lá, 10 dias para discutir uma coisa, entendeu? Então, o que você faz? dentro da ideia do federalismo e da ideia da delegação, você delega para alguém levar a voz desse grupo menor para a confederação. Acontece, inclusive, por exemplo, em confederação, por exemplo, em AIT, você tem indivíduos dentro da AIT, se autodeferem, eles se autorepresentavam, eles não representavam em um grupo, eles se autorepresentavam, porque existe a ideia da liberdade do indivíduo. Mas pensando no grupo, então é o quê? Uma pessoa do grupo representa dentro da federação. Na federação, eles chegam a um acordo, vai sair um cara que vai para a confederação e aí ele vai levar o quê? As perspectivas que vêm lá de baixo desde o indivíduo. Se esse cara chegar lá em cima e falar alguma coisa que não tem nada a ver com o que os grupos aqui de baixo e os indivíduos falaram, ele é destituído e automaticamente coloca o outro no lugar. Então, o mandato desse cara, ele pode ser revogado a qualquer momento. Não um mandato de um, dois, três, quatro anos. É um mandato até ficar em um dar mancada. Por quê? Porque esse cara nunca se autorepresenta. Ele sempre representa o grito que partia do indivíduo, passou pelo grupo e chegou na federação. Entendeu? Então, por exemplo, no início do século XX, no Brasil, existia a confederação operária brasileira. Para existir uma confederação, existia o quê? Federação Operária de São Paulo, Federação Operária do Rio de Janeiro. Para existir as federações, existiam o quê? Os sindicatos. Para existir lá os sindicatos dos, sei lá, dos canteiros, sindicato dos sapateiros. E para existir o sindicato, existe o indivíduo. Está entendendo? O indivíduo entra, entra, faz o sindicato, o sindicato se fortalece, faz uma federação, a federação se fortalece, faz a confederação. Então, quando se tem uma reunião, por exemplo, existe lá, 1906, 13 e 20, os anos que tiveram o encontro da COBE, da Confederação Operária Brasileira. Quem que estava lá no Rio de Janeiro, na COBE? Um cara que foi delegado pelo sindicato lá da cidade de Poços de Caldas, de Minas Gerais. Então, ele sai de lá com uma atribuição. Então, quando ele vai lá em cima, ele vai ter o quê? A atribuição que foi dada para pelo sindicato, pelos caras que estavam no sindicato. Como é que funciona no centralismo? Quando você tem a cúpula, você está lá, o comitê central do partido, o comitê central da confederação, se a CUT, por exemplo, isso vem de cima para baixo, cara. Isso é evidente, toda a vida acontece isso. Então, por exemplo, a CUT chama a greve geral. Por quê? Porque ele decidiu na cúpula e isso vem de cima para baixo. Para os anarquistas, o grito sempre parte do indivíduo para a instância maior. Isso não funciona para os anarquistas. Para os marxistas, eles acham o quê? Vai ter mais um tempo, cara. Vai sair o cara que vai no grupo, do grupo, na federação, na federação, na cúpula, até chegar lá em cima, meu amigo. Não dá para falar, mas é greve, já demora um tempo. Então, cara, tem que ser rápido. Rápido é o quê? Manda, obedece, acabou. É assim que funciona. Entendeu? Por isso que existe um comitê central, existe um grupo especial de pessoas que estão ali para fazer essa... para fazer essa ideia, enfim, como greve e assim por diante. Então, ficou claro o que é o federalismo? Eu acho que é uma concepção, cara. Ficou claro, sim. Acho que, para finalizar esse conceito, eu vou até dar um parecer de um individualista sobre isso, né? Você até falou sobre as pessoas que iam se levar suas próprias causas para as assembleias, e etc. E eu vou falar um pouco sobre por que que isso acontece e já deixando um gancho para uma próxima live trazendo mais conceitos, falando sobre a ideia de coletivo e do indivíduo. Muitos anarquistas individualistas e até alguns anarquistas que não se diziam como individualistas propriamente, mas acabavam sendo rotulados, era porque mesmo dentro das organizações anarquistas, você existia, existiam ideais de organização que não suprimiam todas as, não supriam todas as necessidades de todas as pessoas individualmente. Então, os individualistas dentro dessa perspectiva anarquista são essas pessoas pessoas que vão muitas vezes não negar totalmente a organização, mas que vão ser o ponto de quebra, pelo menos intelectual, de pensar que, bom, tem esse grupo aqui, ele está se organizando desse jeito, ele tem essas ideias e essas ideias vão representar um grupo um pouco maior, mesmo dentro de um sistema federativo. só que eu sou um indivíduo e eu não posso ser representado nem dentro do federalismo, então eu preciso me representar, eu tenho minhas próprias ideias e eu não vou lutar guerras que eu não esteja totalmente de acordo. Se eu não me engano, uma Emma Goldman tem uma passagem sobre que ela fala que eu não vou lutar guerras que eu mesmo não posso lançar, é basicamente isso que a gente como individualista pensa, não negando completamente a organização longe disso, inclusive eu e o Henrique já temos vídeos falando sobre isso aqui no Spoolcast, mas sendo um pouco dessa pedra no sapato dentro das assembleias para dizer não, tipo, vamos pensar um pouco mais, vamos ver uma forma de conseguir colocar todas as ideias em prática ao invés de necessariamente ter que, claro, quando você tem uma ideia de grupo você sempre tem alguma coisa que tem que ficar para trás, então os individualistas são aqueles caras chatos que vão cuidar das ideias que ficam para trás, muitas vezes isso acaba atrasando, que nem o Amir falou, que é o ideal dos marxistas, eles vão sempre bater na tecla e dizer que os pactos federativos atrasam qualquer ideia que se possa ter dentro de uma organização de trabalhadores, mas ao mesmo tempo os individualistas eles vão dizer que não, que mesmo que se atrase um pouco esse processo, ainda é necessário que existam pessoas cuidando das suas próprias causas, né, o Stirner vai falar muito sobre isso, é claro que fora de um contexto revolucionário, fora de um contexto de organização, mas ele tem muito a dizer sobre esse tipo de postura, então, quando o Amir fala sobre essas pessoas que iam lá levar as próprias causas para as assembleias, muitas vezes ele está falando dos anarquistas individualistas, que são essas pessoas que vão ser, a priori, um pouco chatos, mas que vão trazer algumas discussões interessantes sobre a relação do indivíduo com o coletivo, né. Então, eu acho assim, tem um filme, cara, que chama, não sei se vocês já viram, chama lá Patagônia Rebelde, é bem esse filme, é sobre o movimento operado na Espanha, na Argentina, que era muito forte, né, na região da Patagônia, né, que ele chama Patagônia Rebelde, e vai falar da organização dele, dos trabalhadores, e tal, e tem um momento que eles estão discutindo greve, como é que vai ser feita a greve dos trabalhadores e tal, e um cara chega e fala assim, mas antes de discutir a greve, a gente tem que discutir o que é o indivíduo, sacou? Aí o cara fala, meu, não dá pra discutir isso agora, por quê? Porque, cara, a gente tem que fazer a greve, e a greve tem que ser organizada, e pra fazer a greve, a gente vai ter que fazer um monte de coisa, então, tipo assim, o que ele demonstra? Tem momentos, cara, que não tem como você ficar discutindo, sei lá, se é mais individualista ou menos individualista, ou você tá no grupo e tá lutando por alguma coisa, ó, cara, não tem como você ficar no grupo, porque, tipo, você tá entendendo? Se toda hora que a gente vai fazer alguma coisa, você tem que discutir o que é o indivíduo, você não vai conseguir fazer nada, né? Então, nesse filme, se você, eu acho que até tem no YouTube, chama lá Patagonia e Rebeca, tem uma parte que é bem legal, porque o cara vai chegar e falar assim, vamos discutir o que é o indivíduo, e o cara fala, meu, sinto muito, a gente vai discutir isso daí quando tiver aulas de anarquismo e anarquismo e individualismo, entendeu? Mas agora, por exemplo, você tá lá no grupo do Máquilo, né, cara, todo mundo de arma e tá vindo o cara, sei lá, os brancos tão vindo, armados, aí você fala, não, vamos discutir o que é o indivíduo, pô, e quando você estiver discutindo o que é o indivíduo, os brancos vêm e matam todo mundo, aí acabou a discussão, inclusive. Então, tem momentos que você precisa ser muito pragmático pra decidir, e é isso que os anarquistas, por exemplo, esses anarquistas que eram sindicalistas, né, eles reclamavam dos indivíduoistas, tipo assim, não, você quer discutir? Vamos discutir, aí a polícia matou todo mundo e a gente discutiu mais nada, entendeu? Não vai discutir mais nada, morreu todo mundo. Então, existe, às vezes, um pragmatismo que exige que você tenha que ter, tenha que ser célebre, que você tenha que ser rápido nas decisões, correndo o risco, inclusive, de você não discutir mais nada, porque você vai morrer, entendeu? Então, nesse filme mostra isso. Eu acho que esse é o grande pau. Agora, eu acho que a discussão do indivíduo no grupo é hiper e mega importante. Quanto mais ficar forte essa discussão, né, mais, nesses momentos mais pragmáticos, né, as decisões vão também levar em consideração isso. Entendeu? Bom, acho que ficou perfeito a definição e a discussão. Teve uma coisa que o Guilherme Sandi pediu aqui, que foram, ele pediu indicações de leitura sobre federalismo. A gente, aqui no Sputcast, quer fazer um vídeo fazendo indicações de leitura anarquistas e que vai ter federalismo também. É um vídeo, entendeu? Mas eu queria pedir para o Amir também se ele tiver alguma ideia para passar. Não sei se eu tenho esse livro do Bertie aqui, cara, peraí, deixa eu ver. Acho que eu tenho. Cara, eu preciso procurar, cara. Deixa eu acender. Eu preciso procurar, mas tem um livro do Bertie, pela, entra na no, na imagem, posso que eu quebrei aqui, entre na Imaginário e vê lá, entendeu? Tem um livro que se chama Do Federalismo, na editora Imaginário, acho que ele está agora como editora, Intermeso. Na Intermeso, entra lá no Facebook da Intermeso e lá tem um livro, acho que se chama Do Federalismo, do Bertie. ele explica o que é o federalismo, entendeu? O que é essa ideia, enfim. É uma indicação legal. E tem do Proudhon, tem os próprios do Proudhon, tem o do Jean Baikal, também, que fala sobre, chama Proudhon e o federalismo, mas eu não sei se o Prino tem ainda para vender. Mas esse do Bertie deve ter, porque ele lançou, acho que faz uns 3, 4 anos, acho que chama Do Federalismo, não sei assim, cara, é do René Bertie. E também tem os textos, também tem os textos do Bakunin, né? Tipo, ele tem lá o federalismo, o anarquismo e antiteologismo, que ele vai falar. Também tem os textos anarquistas que tem uma parte sobre federalismo também. Também. É, tem vários casos, mas basicamente é isso, entendeu? Essa ideia, tipo, do indivíduo no grupo, o grupo na federação, a federação no grupo maior, que é a confederação, questão da liberdade. E o marxismo vem de cima, tipo, vem de cima para baixo as decisões. Então, eu acho que é um dos outros conflitos entre os anarquistas e os marxistas. Bom, acho que foi ótimo, a gente conseguiu recidar bastante coisa, e é que nem a gente falou no início, esses conceitos, eles vão se aglutinando, né? Você não tem como falar de anarquismo sem falar de federalismo, que também não dá para falar disso sem falar de apoio mútuo, sem ação direta, então, acaba que a gente vai juntando as coisas, como também não dá para falar de tudo isso sem saber separar o que é ser um libertário de ser um autoritário. Então, é por isso que às vezes a gente parece que fica repetindo coisa, mas é porque é importante deixar isso claro, né? Mas, enfim, a gente conseguiu falar aqui de quatro conceitos, tem mais, eu consegui fazer mais, uma lista maior até, e eu fico feliz por a gente não ter conseguido ter tempo para terminar tudo, porque a gente vai conseguir ter mais tempo ainda em outros vídeos para falar de cada um deles. acho que nunca ficou faltando nada dentro desses que a gente se propôs a falar, e se o Amir quiser fazer alguma consideração final? Então, beleza, cara, aí, da próxima vez, a gente marca e tenta fazer mais alguns conceitos, mas eu acho que esses conceitos que a gente trabalhou são os mais básicos, inclusive, dentro do anarquismo, entendeu? Eu acho que eles são meio que basilares, os outros, eu acho que eles vão meio que transitar nesses conceitos que a gente acabou de falar. E a gente tem que entender eles para conseguir entender o anarquismo em si, porque sem eles não dá para, senão acaba criando umas quimeras, tipo o anarcocapitalismo, acho que essa galera, essa galera, se tivesse entendido esses conceitos basilares, eles não tinham criado esse negócio. não tem como ser anarcapitalista, cara. Mas, enfim, não tem como ter as ações, né? Essas ações, né? Os anarquistas têm uma ideia de ação, cara. Os anarcapitalistas, não fica claro para mim quais são as ações deles, né? Não, nem tem praxis no que eles defendem. É, então, acho que aí é muito diferente mesmo. Eu acho que o anarquismo para eles é uma coisa tipo de tirar o Estado. Basicamente é isso na cabeça deles. Eles são mais capitalistas do que anarquistas. Num episódio do Spokest, a gente falou que os anarcapitalistas são contra o Estado, mas eles não são contra... E eles acham que o anarquismo é ser contra o Estado, mas não necessariamente, né? O Estado é só uma das fontes de autoritarismo que a gente quer destruir, mas não quer dizer que se acabar o Estado hoje o autoritarismo vai acabar, né? Mas, enfim, foi muito legal essa conversa. Trazer, falar com a Miriam é sempre muito bom. Inclusive, a gente vai chamar ele em algum dia para fazer o Spokest, que a gente faz tempo que a gente está tentando fazer e na primeira vez deu errado, mas a gente ainda tem que fazer sobre aquele tema que é muito legal. Inclusive, ele vai ser convidado para outros, inclusive lives e outros episódios. e é isso, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui que apareceu no chat, que falou com a gente, que fez perguntas, que indicou livros, indicou leituras, enfim. E também eu queria deixar uma informação, senão o Henrique me mata, que agora, nesse exato momento, está para sair um vídeo novo dele. Ele até brigou comigo que eu, pô, você marcou a live bem na hora que eu ia lançar vídeo, eu ia perder gente para assistir e tal. Então, gostaria que todo mundo fosse lá no canal do Henrique quando essa live acabasse, para poder assistir o vídeo novo dele. E acho que é isso. Muito obrigado de novo, obrigado ao Amir. E até a próxima, pessoal, e até a próxima com o Amir também. Valeu? Beleza. Toma aí, vamos colocar a ideia. E aí, vamos lá. E aí,